Olá minha galera do canal, fazendo mais um vídeo aqui pra vocês falando do umbu, olha nós os umbu novamente Mais um pé de umbuzeiro, estamos na época produtiva do umbu aqui no sertão Piauíense Olha a situação que está embaixo desse aqui, só fruta madura, gente Essa região aqui onde eu estou, o pessoal não tem a tradição de coletar e vender não Mas tem uma região que o pessoal vende bastante umbu nessa época, né? Eles vão até os pés, colhem os frutos e vendem Vou pegar com cuidado aqui, porque eu não quero machucar essas frutas Porque eu quero aproveitar, vou levar pra casa, né gente? Olha essa daqui saudável, quando ela amadurece, ela madura, ela não sustenta mais em cima do galho e cai Então aqui ela está bem madurinha, uma delícia, gente Vou levar pra casa, vou pegar os mais menos maduros pra mim fazer umas polpas Depois eu vou estar fazendo um vídeo, colocando no canal aqui Mostrando pra vocês como que faz a polpa do umbu em casa Pra depois fazer a umbusada ou a vitamina, como vocês queiram que chamem Aqui a gente chama umbusada, era o que minha mãe me ensinava, era umbusada de umbu Isso aqui é um pé de umburanda, tudo umbu E aqui, não sei se no vídeo ainda dá pra mostrar, mas tem bastante fruta em cima Então, esse é o verdadeiro umbuzeiro Olha essa daqui no galho, olha Deixa eu ver se eu consigo mostrar Olha aqui Coletar as maduras Pra me levar pra casa Vou coletar uns que não estejam tão maduros Pra mim fazer uma polpa de umbu e estar mostrando pra vocês Só lembrando mais uma vez, gente, que nosso canal é só pra mostrar As belezas nordestinas, as estradas e algumas coisas que a gente encontra aí pelos caminhos A gente tá mostrando Olha aqui, ela tá tão carregada, olha Que as galhas tão pra baixo Aliás, tão pra baixo, já são pra baixo, né Elas tão um pouco caídas Pois é, gente A gente vai continuar postando vídeo aí no canal pra vocês Eu vou aproveitar, vou deliciar esse zumbu aqui E a gente vai estar sempre postando vídeo no canal Aquele abração E pra você que está passando por nosso canal Aproveita, dê aquele like, aquele joinha Se inscreva no canal e ative o sininho pra mais vídeos